Como eu abro o vídeo, salve rapês, tudo bem com vocês? Não, pera Que parte que você tá continuando aí? Não, nenhuma, vou gravar o vídeo do zero, vai sair hoje de tarde Eu não gravei esse projeto ainda no meu canal, tô gravando picado Tô gravando e postando no meu dia a dia, mano Gravo um pedaço aqui e já comendo no vídeo, já posto Eu só consigo gravar segurando, mano Então vai Tá gravando? Cuidado se não tá com o dedo aí Na frente, velho, deixa eu ver se tá com o dedo Tá não, vai Aqui, apertou, gravou Já tá gravando, já tá gravando Salve rapês, começando mais um videozão aqui pro canal do DGzão Família, hoje a gente vai tá mostrando aqui, ó Algumas partes do projeto Marretada Então pega a decisão, família Vou passar aqui pro nosso parceirão Chega, Matheus Salve, salve, rapaziada Hoje teve aí a ilustre presença do meu amigo Alan O canal dele vai tá aqui na descrição pra quem quer acompanhar projetos de solta motivo O projeto dessa carreta também ele tá gravando lá Dessa carreta, cara É da Montana É da Montana Já tá lá no canal dele também Ele tá criando um trio goiano pro carro dele Todos os projetos que você faz nesse ano gravando, né mano A maioria dos projetos da abalação também tá tudo lá No vídeo do canal Nos vídeos da abalação, galera No canal da abalação vai ter só projeto grande, tá Algum evento que tiver, alguma coisa Então projeto pequeno, algumas coisas que ele faz Instalação, algumas dúvidas de instalação Com o Alan, com o moleque manja pra caramba também Então bora partir aqui, mano Pra pintura que o Alanzeira fez Olha aí, galera Só falta Invernizar, né Só o colorido também, né mano Só o colorido Porque aqui, rapaziada Como que já tá o brilho de hoje, meu amigo Chá Ficou top demais, parça Essas pinturas É massa Ó, o mais engraçado de tudo isso É pintar com o que mesmo? Só o verniz agora no Só no sprayzinho Agora o verniz é automativo O verniz é automativo Então acaba que tendo mais, é tipo assim Menos desperdício de tinta, né mano É, porque muita das tintas, mano A gente já baseia direto no sprayzinho Então a quantidade da latinha já é específica Pra aquelas caixas Tá, então Tipo assim, se eu comprar Só cortando você Se eu comprar, por exemplo, um spray desse Já dá pra pintar o projeto inteiro? Já dá pra pintar o projeto inteiro Só vou gastar agora Aqui é um exemplo, ó Caraca, mano Aqui tem muita tinta Antigamente você usava Tinta de Praticamente que era de projeto Que tá aqui à toa Mas não usa mais Porque o cliente específica Cada coloração E fica aqui E essa tinta aqui é um pouco mais cara Mas ela é top, né Tinta de qualidade Essas tintas são de qualidade Ali, ó Um exemplo Olha aqui isso aqui, galera O efeito da tinta é muito mais louco Eu não sei se a GoPro vai pegar certinho Galera Porque a GoPro Às vezes ela dá uma zoada Vai tirar aqui, ó Olha aí, galera, ó Olha isso aqui, galera Esse aqui sem verniz E na hora que bater o verniz, meu amigo? Você vai bater o verniz ainda hoje? Hoje Hoje, daqui a pouco Pô, então durante o vídeo Vocês vão ver Batendo verniz Esse rapaz que tá filmando Ele fica muito louco Fica louco Vai pegar a máscara pra mim? Eu trouxe uma máscara específica A última vez que eu tava gravando Você passou mal? Eu tava pintando Ele tava gravando pra mim Não, 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 corta, corta Porque eu tô indo embora Eu trouxe uma máscara pra ele É isso aí, galera Tá todo desmontado Na verdade, ela vai ficar um pouco mais inclinada, né? Ela vai ficar quase deitada, né? Como a gente falou no vídeo da abalação O projeto de deixar aqui preto, galera Foi destacar os amplificadores E a arte por dentro, né, mano? Isso Ah, e no seu canal tem um vídeo, galera Já deixou o canal na descrição Tem um vídeo Você fazendo etapa por etapa Eu queria deixar a descrição No meu canal Só que vocês entrando no canal Tem passo a passo, família Como aplicar a massa Como foi aplicado a tinta As fitas que foi usado Que aqui nós baseia No canal aqui Nós baseia quase o projeto completo Mas lá no meu canal E no da abalação Da abalação ainda é meio cortado Mas no meu, família É o É o cru mesmo Praticamente é eu que faço Fazer todo o projeto Tipo assim Você entra com Eu sou a panela É, você é a panela O matrão vem com o produto Caso ideia Eu vou e meto macho Macho É isso aí, galera Vai bater o verniz agora? Você quer agora? Não, aí o verniz vai aparecendo no seu canal Eu só vou mostrar o resultado aqui depois Então é macho É isso aí, galera Vocês vão ver como que se aplica o verniz Lá no canal do Alan, hein? Marcha, papai Aí, família O homem tá no jeito Café da tarde, rapaz Cafézão da tarde Daquele jeitão Pela boia da hora Diz ele Que ele ficou cansado De tanto pegar fumaça ali Daqui a pouco ele mostra o videozinho Pra você aí O cheiro da Da pinta meu pedido Aô, Ribeirão Preto Oxi E aí, parça Já encerrou a live Ele já abriu umas 10 hoje já Só mano, live tem que abrir 4 horas, mano A live Você fica fazendo live picada Cheio de pica Ai, cara Vou tomar um Café É Açúcar com café Mela café? É o Mela café Foi aquele homem lá que fez Mela café Mano, não dá pra tomar não, velho É muito doce, né, mano? Não dá não, parça Sem vontade Tá com gosto de suco também, mano Que lavou a água A Jair da água A Jair da água A gente pegou de suco Oi, antes, vem cá O café é um Aqui, ó É o novo aqui, ó Tá aqui, ó Eu guardo, ó Olha lá, colocou um pouquinho de suco Eu guardo Mas aqui não tem não Aqui é café mesmo, ó Você lavou essa porra aí, caralho Prontinho, prontinho Não, prontinho Porque o café é preço Você lavou e chagou Tá bem Com gosto, mano Ah, não Mentira Só a uva, rapaz Olha o tamanho da caixa Rapaziada, eu tô tentando adivinhar aqui O que é que tem dentro da sua caixa, tá ligado? Aí o nosso parceiro aqui chegou e falou Mano, é as cornetas, mano É as cornetas Olha o tamanho da caixa Isso aqui parece que é brinca de criança, mano Não, mas tá pesadinho Você brinca de criança Não, é mal o barulho, ó Se for componente Que não pode chacoalhar, hein? Não vê se tá esquecido Ai, caralho Não chacoalhe Ó, não chacoalhe Eu vou te ver É uma multimídia, mano Sério? Aqui, ó Multimídia pra ele Ah, não vou querer pegar uma diferente serada pra ele Mas tá chacoalhando desse jeito aí? Ela tá desmontada Ela tá desmontada Tem que colocar as placas Colocar o... Você tá brinca de colocar a saída Oh, galera Chegou um bagulho mó da hora, mano Você viu o Alan que chegou? Você viu que chegou aí? Tá na mesa do patrão Olha aqui, o brabo Olha o brabo Ah... Como que é o nome desse daqui? Sem ver? Eu não lembro não Mas já vi, mano É um one player One player Vamos abrir pra ver? Ó, fica de bituca aí Pra ver se o patrão não vai Não, viado Não, mas tá gravando, velho Não sei como esconder E as câmeras gravando lá também Esse aqui, galera, ó Tem 400 AMS, né, mano? Não... Tem crossover lá atrás Mano, eu vi o cara Já vi o controle de longa distância Olha a especificação dele aqui Mano, um desse aqui Pra montar a caixa Bobb Vai ser excelente, né? Porque ele tem... Eu consigo usar... Ah, não consigo usar a saída dele Junto com o RCA, né? Eu acho que consegue Sério? A saída dele é amplificada Aí o RCA precisa ligar outra coisa Vou falar pra eles Pedir um desse pra mim Mas o da hora é que tá em inglês aqui, ó Vou ler em inglês pra vocês Inglês Inglês High power moldes Perpensa nominal Contiput More fries More fries Quatro centos Barbs Barbs Sabe o que é about? Quantos homens que tem? É um, dois e meio ali Dois homens e meio Mas agora vocês veem Por canal Então no caso Em bridge ele fica em quatro homens Bugou aqui, calma aí Que ele tá reiniciando o sistema Ó, tem dois homens A potência nominal dele Vezes quatro Quatro homens O bridge dele dá quatro homens Então agora é quatrocentinha É uma quatrocentinha dentro dela Mano, compensa mais, mano Tá saindo quantos na net? Um t- Seis centos e pouquinho Compensa mais do que comprar um tape E um Aqui, ó Em dois homens Dois canal Dá cento e sessenta watts Ligando em bridge Não, paralelinha ainda Caralho Como assim, mano? Você é quatrocentas? Não entendi agora E sem canal E sem RMS Por canal Não, sem RMS por canal Em bridge dá cento e sessenta watts Ah, entendeu? Cai um pouco, então É Aí em bridge aqui, ó Dá cento e sessenta RMS Oitenta pra cada Oitenta pra cada Malandro Olha o peso do Mano Aquele jeitão Agora vamos fazer o quê? Lavar o bagunzão Como que vai ter agindo o vídeo, parça? Basta um pouquinho Capidão? Só pra interagir aqui E aí, minha galerinha Vamos dar uma lavada na loja Aqui agora, entendeu? E aí, rapaziada Quem vai querer tomar o café Com gosto de suco de uva? Olha o suco de uva com café Olha o cara que fez Ai, caralho Olha o suco de uva com café Diferenciado no mercado Não tem jeito Tchau 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 E aí, galera A loja tá limpinha E aí, papai Caramba Agora só limpar as vidinhas Então é isso aí, rapaziada Nós estamos vendo mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o likezão Pra fortalecer Fortalece demais Se inscreve no meu canal Daquele jeito Mais um rolê aqui na abalação Se você gostou desse vídeo O canal da abalação Vai estar aqui na descrição Companha lá Mano E lembrando Lá no canal da abalação Tem Instagram Tem muita rede social da abalação Fechou? Então segue nós Pra fortalecer, rapaziada Tamo junto Tchau